Onde Tu Andas Que Não Vem Mais Viver Mais Uma Exclusiva Do Igor Produce No Mesmo Lugar Espero Por Você Eu Te Acompanho Onde Quer Te Vá Se Bata Se Vem E Procurar Diga Para Você Onde Quer Te Amar Onde Quer Te Amar Vou Te Chamar Do Papadinho A Não Você Precisa Onde Quer Te Amar Onde Quer Te Amar Onde Quer Te Amar Vou Te Chamar Do Papadinho A Não Você Precisa Onde Quer Te Amar O melhor do Reggae Remix é com ele, Igor Frantosser. O melhor do Reggae Remix é com ele, Igor Frantosser. O melhor do Reggae Remix é com ele, Igor Frantosser.